A CIDADE NO BRASIL COOL Ei, Sorin! Jesse! Acho que tenho quase suficiente pauta de arma agora Fico feliz de ouvir E, Jesse, estou desculpado por não manter este lugar como organizado É muito engraçado E essa é a minha super TNT Espera, mas eu pensava que super TNT era o Formidabomb Claro que não! São duas palavras completamente diferentes, não é? O que? Vamos construir um Formidabomb Sim, vamos construir um caminho Como nós construímos um Formidabomb? Não, 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 não O que? A receita de fabricação é bastante simples, realmente Super TNT no meio E a pedaço de arma Tudo bem Tudo bem? Entendi Não, não, não Os ingredientes são extremamente inestável Ou até mesmo colocá-los em proximidade com os outros É um risco Ok, bem Nós ainda não temos o Formidabomb Mas pelo menos nós temos os ingredientes para construir um Progresso! Bom E agora que nós temos eles Nós... 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 Eu literalmente não me lembro Você vai ter que me ajudar um pouco, Jesse Eu estou procurando qualquer informação aqui Nós ainda vamos precisar de Magnus e Eligar para usar essa coisa Sim Devemos ser perto Devemos ser perto Oh, oh meu Eu estava com medo disso Com o Ender sob a água O Enderman vai tentar escapar Talvez nós deveríamos sair Para qualquer um dos outros Claro 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 Para as portas de minas, todos Eu já abri a porta e tudo Eu estou esperando anos para dizer isso Para as pessoas, eu quero dizer Que louco Queres um bocado passar dos portas? Jump, 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 jump Go, 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 go Ficar mais perto, gajo Ia, que speed, meu Ia, PSBOY Só o TGV, meu Que bai, madafaka Ficaste para esse, toma Incoming Elas estão a fugir Oh, aí você está Eu amei A felicidade de conseguir ficar Fique-se! Os monstres estão a fugir... Eu poderia ter usado antes! Estão aparecendo apenas no tempo para segurar o trofé, hein? Por que você nos deixou? Deixou? Ha! Estamos aqui! Você nos derrubou! Ah! Nós estamos lutando toda a tempo! Ah! O que está acontecendo? O que? Está tudo fugindo do que? Você não precisa se preocupar sobre os monstres! Eles estão a fugir! Se preocupar sobre o que eles estão a fugir de eles! Eu acho que isso ficou maior! Foi! É o tempo do Minibomb! Sorak? É ele! É você! Olá, velho amigo! Estão felizes! Estão felizes! Estão felizes! Não! 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 É hora de ir! Nós só temos um peito nisso! Lembrem-se! Uma vez que a bomba de formidão seja criada, ela vai explodir em um segundo segundo! Isso significa que quem está fazendo a criada, vai estar em grande perigo! Eu estava esperando... Bem... Talvez... Pegue um pedaço! Não me olhe! Eu acho que eu poderia ter feito um ângulo antes... Então... Essa é a minha chance de subir! Talvez... Vamos! Deve ter feito um pedaço! Eu vou dar uma bomba... Eu vou botar a bomba permitida... Está bem, Marker! Isso é o que eu esperava! O resto de nós construirá distracções no seu caminho. Espero que você tenha um pouco de tempo. Nós devemos ser um espírito de nós mesmos. Jesse, pegue a minha arma. Isso vai ajudar. Ah, você pode pegar a minha. Isso me deixou fora de muitas gemas. Eu insisto. Eu insisto. Eu insisto. Eu insisto. Eu insisto. Eu insisto. Por que? Eu insisto. Não sei de tudo. Eu nunca encontrei isso insultando. Claro, Jesse. Ah, pelo poder investido em mim. O ordem da ferramenta. O que? Jesse, você vai ter que colocar uma mesa de crafting e fazer isso permitido. Todo mundo, pegue um amigo e se separa. Gosto de fatiga. Nós precisamos manter esse Witherstorm no caminho. Então, Phil! 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 Jesse! Não se esqueça. Super TNT no meio. E a arma de arma em todo mundo. Enfim! Eu espero que isto funcione! Não! 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 Eu espero que isto funcione! Alô, temos que acabar de me construir Que pão, que pão é grande Está enorme aqui Gente, não me acostumar das cenas Tô de ficar distraído Bora Banta no meio E pobre, à volta Bora, bora isso pessoal, bora aí pessoal Então, não me quiseres por ali, porquê? Não me quiseres por? Não? Ah, que eu bagani Não, não, não! Ai o gajo está a puxar tudo, não! Não ainda! Vamos mano, temos de montar isso na mesma! Got it! Vai, 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 vai! Andes que o gajo te monta! Ui! Marve! Estamos a boiar e tudo! Vai mano, vai mano, vai mano! Por favor, não explode! Cuidado! Não! Madness! Ui, gajo sem armadura, vamos lá ver se ele morreu! Bora! Rápido! Descubaste como ou não? Atão, não conseguiste! Ui, já vai dar muito! Atão, não! Mete isso! Ui, ui, vai dar muito! Atão, não! Está na larga! Já estou a sentir a boca dele na minha perna! Vai! Já está! Ai, apanha aquilo! Jesus! Um F! Puxem-me! Um F! Um F! Ai, há cana de pesca fixe! Puxem-me, puxem-me! Puxem! Puxem! Puxem-me! Ele vai abrir a boca. Explodeu. Será que o Vais morreu? E será que nós morremos? Essa é que é a pergunta agora. Oi? Nós estamos vivos e o monstro? Morreu? Ai, estava aos bocados. Yeah, morreu! É isso? Está terminado? Eu não acredito que ele está, na verdade, morto. Você fez isso, Jesse! Você realmente fez isso! Não é que eu estou dizendo que eu te confundi, mas eu fiz um pouco. Mas agora eu não, e eu nunca vou de novo. Olha, eu sei que não foi fácil, mas... É hora de chegarmos a verdade. Eu não poderia ter feito isso sem vocês. A armadura dele fez o bem a gente fez. Obrigado por dizer-lhe. O porquinho todo contente. Obrigado, amigo. Uh, ninguém viu Soren e Magnus? Oh... Vou jogar chá a armadura, se calhar. Você lutou valentemente, meu amigo. Ah... Nós todos sabemos. A minha luta... está terminada, cara. Não há nada de não-sensos. Não há nada de não-sensos. Não há nada de não-sensos. Minha armadura... Parece ótimo para você, cara. Eu quero que você mantém, ok? Não vai ser... muito útil para mim. Não há nada de não-sensos. Não há nada de não-sensos, Magnus. Por favor, só... Deixar um pouco mais. Eu estou indo... Mas... apenas por um pouco. Deixar um pouco. Ei... Pelo menos eu finalmente tenho que ser um herói real. Certo? Eles estão vivos. O Witherstorm não os matou. Jesse! Você tem que ajudá-los. Todos eles. E vamos. Deixem-se que eles saírem. Não deixem... ninguém por trás. Claro que eu os salvarei. Cada um deles. Nós somos os bons, não é? Isso é o que fazemos. Eu acho que era ele ou ela, por isso. Um deles tinha muito certeza. É claro? Vamos, Ruben. Temos um trabalho que fazer. Eu... Gabriel. Eu acho que ele são desigualdades. Eu quero saber que encontramos quem está se encontrando. Sim, Gabriel. Está bem. Cuidado. Me ajuda... Vá para a segurança. Há pessoas lá que podem te ajudar. Obrigado. Obrigado. Vai estar bem. Eu prometo. Eu... Obrigado. Não se preocupe. Está tudo agora. Os meus amigos vão te ajudar. Espero que você esteja certo. Obrigado. Obrigado. Não. O bloco de comandos é impossível. Eu não entendo. Soren disse que o Firmidabom vai destruir. Mas... Parece bem. O que é? Caralho! Aqui! Não! Não! Alguém, ajuda! O que é que vai acontecer? Olha ela! Lol! Tigor! O que? Eu pensava que você estava morto. Eu te vi! O que? O que aconteceu aqui? Eu vou explicar tudo. Mas não agora. Seu agora. Ai! Eu acho que chegou outra vez. Fogo, meu. Não trabalho para nada. Um roubo a fazer assim tipo. Vamos sair daqui! Temos que sair daqui! Petra, vamos! Quem é Petra? O que? What the fuck? Faced with a devastating defeat, our heroes will have to search deep within themselves in order to rise above tragedy, heal broken friendships, untangle bitter rivalries, and find the strength to make one last stand against the storm. What? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então? Ficou! Não! Não, não, não! O que? Temos aqui carrinhos a trabalhar, ai? Ai, é bruto! Cool! Cool não dá pra não fazer nada, acho. Baú, oito, aqui outro baú. Mais pobre? Já temos tudo ou não? Mais pobre? Acho que já está tudo. Uma cana de peste. Ei, Zorin! Jesse!